Que Tua divina compaixão retire a pedra que me prende no sepulcro do desespero. Que Tua misericórdia me faça sair vivo da cova dos leões. Que eu tenha, como sanção teve, meu último momento de glória. Mas não permita, Deus, que a morte me encontre prostrado nas cinzas da miséria. Colho no vale sombrio da vida indigente os frutos dos meus erros. Meus dias são somas de horas iguais em dolorosa solidão. Meu Deus, não me deixe viver como se morto eu estivesse. Neste labirinto de angústias, faça do que sou, meu servo, do amor salvador. Sei que a cruz sobre meus ombros foi construída pelas minhas escolhas, império de erros. Aqui peço-te, Tua luz salvadora, ilumine o caminho para que meus pés cansados possam caminhar. Vamos lá! Amém.